A Pita Anderson D'Aranco começa em Goiânia, Atlético Goianiense Bahia. Área com os zagueiros, Oliveira, Éder, tá por lá também, Zé Roberto! Gol! Do Atlético! Pereira! Mexe no placar do Antônio Ascioli, veja. Tá na frente o Atlético, Nathanael, mais uma bola pelo alto. Outra vez quem chegou por ali foi o Pereira. Levando vantagem, dessa vez acabou mandando pra fora pro Gregory. Vai levantar a bola na área, chance de... Ah, a bola passou por ele, passou pelo Juninho. Foi pra fora, chegou com perigo o time do Bahia. Com o Premier, sempre dá jogo. E B pra Série A, Gregory protegeu, chutou em cima do Oliveira. Defendeu, Jean! A bola se ofereceu pro Matheus Bahia. Veja de novo a investida do Bahia pelo meio, Gregory. Gabriel Novaes subiu, sobrou pro Fecin. Jean! Ele de novo! Outra grande defesa do Jean. O Bahia aperta, pressiona. Tenta um gol de empate no Antônio Ascioli. Dudu aliviou a jogada, entrou na área, tocou pro Rossi. Chegou pro Fecin, a chance de pé direito, mandou pra fora. Ficou no chão, tá caído o Fecin. Vamos ver de novo o lance. Lançamento pro Dudu, em condição pro cruzamento. Zé Roberto perdeu o gol! Já tava sendo marcado o impedimento ou a saída da bola? Para mais um cruzamento, vem bola pelo alto! Gol! 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 Gol!